Desde o começo deste culto, Deus está falando. Deus está falando aqui hoje de uma maneira tão linda com a gente. Deus está falando aqui, só quem não tem ouvidos para ouvir, para não entender, para não escutar aqui, porque Deus está falando. Deus está alertando vidas aqui, Deus está chamando a nossa atenção. Lucas, capítulo 17 e o verso 32, encontraram? Na versão corrigida está escrito assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Só esse verso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Hoje nós estamos aqui, porque esse mesmo Jesus, que mandou, porque é Ele quem está falando aqui, que nós nos lembrássemos da mulher de Ló. Mandou também que nós nos lembrássemos do seu sacrifício, realizado por nós, há dois mil anos atrás, em Jerusalém. Como forma de pagar pelos nossos pecados e a nossa entrada no céu. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui nesta noite, não se engane. Você não vai morar no céu porque é bonitinho. Você não vai morar no céu porque vem na igreja. Você não vai morar no céu porque é dizimista. Você não vai morar no céu porque dá oferta. Porque é honesto, você vai morar no céu. Porque Jesus, um dia, deu a sua vida lá na cruz do Calvário, para apagar a nossa entrada no céu. E esse Jesus pediu que nós nunca esquecêssemos do que Ele fez. Para isso, Ele estabeleceu este memorial chamado Santa Ceia. Cristo é a nossa Páscoa. A nossa ceia faz-nos recordar que se nós estamos aqui nesta noite, todo mundo bonitinho, alguns deitando. Que foi pago um alto preço, irmão Cláudio, para nós estarmos aqui. Alguém pode até não entender. Ah, é mais uma reunião, é mais um culto, é um cultinho. Lá na igrejinha do pastorzinho. Deixa eu te dizer, aqui não tem igrejinha, nem pastorzinho e nem cultinho. Aqui é a igreja de Jesus. E Jesus se porta com ela, a ponto dele para dar um dia em Mateus 18 e 20, dizendo. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Ele disse, aí, esparei eu no meio desse povo. Glória a Deus. Esse Jesus que falou, olha, não se esqueça. Eu deixo para vocês, dois sacramentos. Qual é o primeiro? Batismo e a ceia. Quem crê e for batizado, será? Quem não crê? Alguns aqui já desceram as águas do batismo. E agora, até Jesus voltar, estão obedecendo a sua ordem. Que é de se reunir em comunhão com seus irmãos e com os céus. Para lembrar do que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Mas o texto que lemos, o mesmo Jesus que nos mandou lembrar da sua morte. Do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Da sua ressurreição. Porque ele não está morto, ele está vivo. Porque é o terceiro dia e ele ressuscitou, Paulo Neto. Para muitos, ele ainda está todo cadavergo. Tem muita gente que encarrega um Cristo. Que ainda está concedendo a cruz do Calvário. Às vezes no crucifixo. Às vezes lá na parede. Só que eu quero te dizer que Jesus já não está mais na cruz. Ele esteve lá. Ele passou por lá. Mas hoje ele está à destra do trono de Deus. E ele rege a sua igreja. Ele reina e governa sobre ela. Glória a Deus. Glória a Deus. O Jesus do mundo está morto. Sabe por quê? Porque lá no mundo ele diz que tem Jesus. Mas pega e enche a cara do terra fornica. E o Jesus dele não faz nada. Não se importa com nada. É por isso que eu sou. Ela está tudo bem. Tem uns até que falam a paz do Senhor. Mas o Jesus dessa igreja está dizendo. Eu sou santo porque eu sou santo. Essa que é a diferença. Todo mundo diz que tem Jesus. Só que para alguns. O Jesus a quem ele serve. É o Jesus que ainda está preso à cruz. Para outros. O Jesus a quem ele serve. É o Jesus. Que se em algum momento ele fizer algum sacrifíciozinho. Ah, ele vai quebrar o galho. Ele vai dar uma quebrada no galho lá. O nosso Jesus. Ele se importa mais com obediência do que com sacrifício. É por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência. Ela faz um contraponto com a rebelião. Quando você deixa de obedecer uma orientação da palavra de Deus. Para fazer do seu jeito, da sua maneira. Você está dizendo. Deus, eu não estou nem aí para o que o Senhor está falando. Eu não estou nem aí para o que a sua palavra diz. Eu vou fazer do meu jeito. E sabe o que Deus faz em vida das vezes? Está certo. Você quer ir assim? Sabe o que diz Deus pelo nome no 30 e 19? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. Que te tenham proposto o caminho da vida e da morte. Da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas tu e a sua descendência. É assim que Deus faz para o homem. Eu estou te colocando diante da vida e da morte. Eu estou te colocando diante da bênção e da maldição. Qual que você quer? Aí ele aconselha. Como a boa mãe faz. Como o bom pai faz. Vai por aqui. Não vai por ali não. Porque ali é caminho de morte. A Bíblia diz que há caminhos. Que para o homem parecem ser direitos. Mas ao cabo ou ao fim deles. É morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo que é doce é mel, viu? Tem coisas que parecem. É doce? Tem coisas. Escute isso aqui. Que no começo. É doce como mel. Mas ao final. Ou até mesmo já no meio. É amargo com o féu. A dura coisa é nós nos rebelarmos contra a vontade de Deus. E Deus permite muitas das vezes. Nós fazemos isso. Nós íamos contra a sua vontade. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que era mulher de Ló? O que era Ló? Ló era... O que, gente? Sobrinho? De quem? De Abraão. Saiu de Udus, que é o Deus, com o tio, que viu que o tio tinha chamada de Deus. E que Deus ia prosperar ele. Pelo menos essa visão ele teve. Andou com o tio, caminhou com o tio. Mas era aquele camarada que se achava esperto. Uma certa oportunidade. O gado de Ló e o gado de Abraão havia se multiplicado. E o negócio começou da briga entre os funcionários de Ló. Os que apacentavam o rebanho de Ló e os que apacentavam o rebanho do tio dele. Abraão. E Abraão ficou sabendo do negócio. Vamos resolver isso aí. A terra é grande. Olha o que Abraão falou para Ló. A terra é grande. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para o norte, eu vou para o sul. Para onde você quer ir? Cuida com a ilusão de ótica. Ló representa aqui neste momento aquele crente que não mora, anda só por vista. Só pelo que vê. Tem coisas que enchem os olhos, né? E já olhou para as campinas, lá para o lado de Sodoma. E falou assim, tio, é eu que vou escolher? É você que escolhe. Era para ele falar assim, tio, o senhor é o mais velho. Eu estou acompanhando o senhor. O senhor que escolhe, o que é isso, tio? Ele, não. Então tá bom, tio. É aqui que eu quero. Olhou para aquelas campinas verdes. Levanta. Eu ganhei aqui, aqui. Então tá bom. Eu vou para cá. E foi. Foi morar nas proximidades de Sodoma. E acabou residindo em Sodoma. Sodoma é uma cidade imoral. Divertida. onde o homossexualismo havia tomado conta. Todo homem que chegava na cidade, os moradores de Sodoma queriam ter relações com ele. Era perversão total. E Ló morava lá. O tempo foi passando, Deus abençoando Abraão, porque onde Deus está, não importa, irmão, se você está no deserto, Deus te prospera. Ah, nós estamos em crise. O céu não está. Se você estiver na direção de Deus, Deus te prospera na crise. E todo mundo vai ficar com o olhão assim, arregalado e falar, gente, mas uma crise dessa, a Neistina construindo, é porque Deus faz milagre, irmão. Com Deus é assim. Com Deus é assim. E a gente fica apavorado, ele entende. Mas vão estar lá no culto, em ação de graças, juntamente comigo e contigo, para dizer, é, Deus é com ela mesmo, Deus é com ele mesmo. Se você crer, e acreditar, na palavra de Deus, e ficar na promessa de Deus, mas lembrai-vos da mulher de? A vida não fala quanto tempo passou, mas o certo é que, o negócio em Sodoma, e em Gomorra, ficou tão feio, que Deus falou assim, não dá. Eu vou pessoalmente, ver como é que está a situação, lá em Sodoma. E a Bíblia diz que, os anjos foram lá. Chegando lá, o que aconteceu? Ló estava na entrada da cidade, e falou, rapaz, vamos lá para casa. Ele falou, não, nós vamos passar a noite na rua, para ver como é que está. Ele falou, não, Ló conhecia os moradores da cidade. Não, pelo amor de Deus, vamos lá para casa, vamos lá. Passa a noite lá. na hora que eles entraram em casa, os moradores da cidade, rodearam a casa de Ló, e falaram assim, quem é que esses rapazes bonitos, que chegou aí? Chegou um zonco diferente, olha a perversão moral, olha a situação de Sodoma. No Brasil está começando a ficar assim. Eu quero te dizer aqui uma coisa, nós como crente, nós precisamos saber escolher, estava nem no script isso, mas é bom falar, quem nos representa, até na escola, viu queridos, como líder de classe, representante de classe, que fala, é, o que dirá de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um deputado federal, senador, que tem crente, que sabe, que as vezes a pessoa, ela apoia o homossexualismo, ela defende, o aborto, aí, o que a esquerda defende no Brasil, irmãos? O que a esquerda defende? Liberação das drogas? Liberação do aborto? Porque a nossa juventude, já está vivendo descomprometida, antigamente, as jovens, as moças queriam casar, porque os pais falavam assim, olha, você só vai se relacionar, com esse jovem sexualmente, depois de casar, hoje não, e muitas casas, é assim, a mãe fala, ah, é melhor deixar de se relacionar, que ele vai, não precisa nem morar junto, deixa desse imenso, tá bom, pelo menos aqui, eu estou vendo, o negócio relaxou, de uma tal maneira, antigamente, o pai falava, minha filha, só sai de casa casada, ela só não era, e agora? hoje, hoje eu estava vivendo, hoje, antes de vir para o culto, uma triste história, de uma menina, de 13 anos, uma adolescente, uma manja, de 40 anos, colocou os olhos nela, essa moça, foi criada com a tia, está nas redes sociais, desde um ano e meio, ela tinha pai, mas foi criada com, a tia, e aos 13 anos, o cabra foi, parece que furar uma fossa, lá na casa dela, e colocou os olhos na menina, e falou, e levou a menina, para namorar, os pais ficaram, a tia ficou sabendo, denunciado, com o seletron, tomou a menina, mas depois ela fugiu com ele, ficou uns 8 meses, a menina engravidou, depois de grávida, passaram, alguns dias, a criança, a menina passou muito mal, levaram no hospital, a criança tinha morrido, e posteriormente, a menina de 13 anos, também faleceram, eu estava no cartório, esses dias, para marcar o casamento, desse jovem aqui, e eu conversando lá, porque nós já tivemos, o privilégio, de celebrar, pelo menos, uns 11 casamentos aqui, eu espero, que esses 11, marcaram, eu espero, que os cônjuges, lutem, dê o braço, a torcer, porque nós estamos, vivendo, uma época, ei, escute isso aqui, por favor, ei, homens, ei, mulheres, toma conta, do seu casamento, porque senão, o diabo entra lá, e te destrói, você que não dá carinho, não tem tempo, para sua esposa, você que vive, debruçado, as mídias sociais, Deus está te chamando, atenção nesta noite, a minha, tira tempo, para falar com a sua esposa, tira tempo, para o seu casamento, larga de viver, uma falsidade, porque se você, não me ouvir, depois, não vai em casa, chorando, falando, que eu não te avisei, porque eu te avisei, que você, é que tem que lutar, de vida, eu estou te avisando, e não precisa, fingir, que não está me ouvindo, porque vocês, estão me ouvindo, aqui nesta noite, eu tenho visto, os casamentos, desmoronar, e as vezes, é porque, o sacerdote, do lado, está dormindo, uma campada, de homens, loucho, que a mulher, as vezes, está lá, falando, vamos servir a Deus, e o camarada, está lá, levanta, moço, levanta, ponte de pé, Deus, cada que é macho, parece que sobe, na hora de deitar, aleluia, machucado, se for, se não falaram aqui, irmão, é uma morosidade, irmão, ter um compromisso, com as coisas deste mundo, mas com as coisas de Deus, é relaxado, irmão, Deus, não tem compromisso, com o crente, relaxado, não, irmão, o camarada, mas moço, nós precisamos, irmão, ser homens de Deus, é, irmão, e essa mensagem, não dizia ninguém, eu tenho certeza, o que dizia, é o pecado, é aquelas coisas, que você vê escondida, que lá te dizia, aqui lá te as faças de Deus, essa mensagem aqui, eu estou despreocupado, não dizia ninguém, pastor, você está falando, que você sabe da minha vida, de algumas eu sei mesmo, só que eu não preciso, mandar recado para ninguém, o que eu falo no puto, eu falo apontando o dedo, no seu nariz, na sua cara, lá na sua casa, se precisar, se precisar, eu vou lá, irmão, com todo respeito, parte do seu telhado, com todo respeito, parte do seu telhado, só que você está vivendo, uma vida dúbia, você é crente aqui, mas você é um crente de fachada, e crente de fachada, e diabo ri na cara dele, eu quero chamar uns irmãos desses, que se continuar vivendo de fachada, para expulsar demônio, não é que alguém me ligar, eu quero te chamar irmão, e te colocar na linha de frente, vai lá irmão, eu vou ficar aqui, clamando por você, porque você acha que o inferno é brincadeira, você acha que o diabo não trabalha, você acha que o diabo não existe, e Jesus está falando aqui, fala mesmo, só que eu vou te falar um negócio, não adianta você sair daqui hoje, foi bom, e amanhã você mudar, não mudar de vida, você fazer da mesma forma, você é um ouvinte, descuidado, desplicente, não vai resolver nada, está aqui, faz carinho, mas amanhã vai ficar do mesmo jeito, será que amanhã você vai levantar, do mesmo jeito, com a mesma falta de compromisso, para o mesmo lugar, para fazer as mesmas coisas, é uma escolha sua, o Josemã falou que nós não podemos entrar, e mudar o coração de ninguém, só que você saiba, Jesus está te avisando, ó, crente é muito mais visado, do que quem não conhece o Evangelho, você sabe o que a Bíblia fala, que para quem conhece o Evangelho, e dizia, era melhor não ter conhecido, era melhor não ter entrado no negócio, porque Jesus falou assim, quem não é por mim, é contra mim, você quer que você seja contra Jesus, porque se você afasta de Jesus, do time dele, você está contra ele, ah, pastor, o que é isso, ô irmão, com Jesus não tem esse negócio de meio termo, ah, eu sou light, irmãos, Jesus, o Evangelho de Jesus, não combina, com, é, essas ideologias, que nós estamos tendo agora, o Evangelho de Jesus, ele exige, escute isso aqui, o Evangelho de Jesus, exige uma postura nossa, uma decisão nossa, não tem esse meio termo, não, você sabe, como é que nós estamos hoje, diante de Deus, se a morte viesse na minha casa, na minha vida, se eu partisse para a eternidade, hoje, se Jesus me chamasse, o arrebatamento fosse hoje, porque, sabe qual era o contexto, que Jesus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló, é um contexto de arrebatamento, Jesus está falando, sobre a vida dele, Jesus estava dizendo, olha, sabe o que vai acontecer, por ocasião, antes da minha vida, você sabe como é que vai estar o mundo, as pessoas vão estar vivendo, como estavam nos dias de Noé, todo mundo casando, se dando em casamento, plantando, colhendo, todo mundo de boa, tranquilo, na paz, e a Bíblia diz, que um será tomado, e o outro será deixado, dois estarão lá no campo, trabalhando, um será levado, e o outro será deixado, assim será o arrebatamento da igreja, quando Cristo vier buscar a igreja, a pessoa se Jesus chega e pega alguém aqui, naquele namorico, que só deu na causa, que tem namorio irmão, eu não posso ver, o pastor, porque tem gente que teme mais o pastor, do que Jesus, esquece que Jesus, aquele que tem olhos, como chama de fogo, está em todo lugar, os olhos dele te contemplam, mesmo quando tua mãe não te vê, mesmo quando o pastor não está te vendo, porque eu vou fazer de novo aqui, irmão, deixa eu dizer, onde vende tecido aqui em Tuivânia, irmão Levi, onde mais, é porque tem umas irmãs que me veem, começam a puxar pano, buscar pano, irmão, vai lá na loja, irmão, põe pano, irmão, eles tiram a costura, essa moda, que o mundo, quer trazer para dentro da igreja, não vai, não vai, porque a igreja não é minha, e Jesus não aceita, irmãos, a sensualidade, não vai vir, não vai predominar aqui, dentro da igreja do Senhor, porque ela não é minha, e se eu começar, e se eu forbrente. e se eu forbrente. Obrigado.